Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, é o seguinte, esse vídeo de hoje é uma revisão aí daquele vídeo de ontem. É o método mais fácil de fazer o glitch, entendeu? Esse método aqui, no caso, você vai economizar muito tempo e vai parar também. Porque muitas vezes aparecia aquele esquema ali do carro aparecer de ponta cabeça e você não conseguia entrar no carro, bugava o carro ali. Agora aqui eu vou mostrar um método que você usa outro carro. E esse carro, ele não vai usar, não vai acontecer dele bugar, né? De ele ficar bugado e você não conseguir entrar dentro do carro. É esse carro aqui, ó, você vai usar esse primeiro carro aqui, beleza? Então galera, pra esse glitch vocês vão precisar aí de novo de uma garagem executiva, uma oficina executiva, né? Oficina dentro da garagem executiva. 20 LG, claro, dinheiro pra você tornar o LG, né? No caso, né? Pra tornar o LG no último e ajuda de um amigo aí. Um amigo seu vai precisar fazer aquele serviço de sempre lá, beleza? Igual do outro vídeo. Então vamos ao vídeo aí. Primeiro passo, então, vocês pedem pro amigo de vocês aí entrar no serviço em GTA Online, em serviço, jogar serviços, criado pela Rockstar, em missões e cria missões em GTA hoje. Somente depois que ele criou lá, que ele já tá no serviço, aí você entra no carro e aperta pra direita pra ir pra oficina, beleza? Agora é só turnar o carro, beleza? Eu vou dar uma adiantada aqui, assim que terminar eu volto. Bom, galera, terminando de turnar aqui, ó. Vocês vão apertar Start e vocês vão pegar e vão ir no amigo de vocês. E vão lá no amigo de vocês e vão dar Join, beleza? Não saia da Los Santos Custom aí, beleza? Não saia da oficina. Se vocês saírem, aí o glitch acaba. Vocês vão ter que reiniciar o glitch, beleza? Aí vocês vão aparecer bugado no apartamento de vocês, beleza? Assim que vocês aparecerem bugado no apartamento de vocês, vocês vão pegar e vão lá no elevador, beleza? Ó, eu tô fazendo na garagem 2. Vocês vão ver que vai aparecer pra mim a garagem 2. Se vocês estiverem fazendo a garagem 1 e a garagem 1, 3 é 3. Vocês têm que entrar na mesma garagem que vocês estão fazendo o glitch. Olha lá, garagem 2. Aí eu vou clicar nela. Vai dar essa cuticina aqui, beleza? Beleza? Aí vai voltar. Olha lá, o carro continua bugado. Aí eu vou pro círculo azul e vou trocar o carro de lugar, beleza? Vou trocar eles de lugar pra eles voltarem ao normal aqui. Passei direto aqui, ó. Trocou eles de lugar ali, eles voltou ao normal. Você sempre vai usar o segundo carro, olha lá. Tá vendo? Trocou esse aqui por esse, beleza. Já era. Trocou aqui, já era. Não importa. Se o carro, se o primeiro carro ali no caso, o carro que tá cor de rosa ali, ele for pro segundo, for lá pro terceiro local, não importa. A posição não tem problema. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão apenas entrar nesse carro que vocês vão duplicar, né? Qualquer carro na sequência que vocês forem duplicar. Eu vou duplicar esse por primeiro, né? No caso, esse rosa aqui, eu vou duplicar ele. Vocês simplesmente vão entrar dentro do carro, vão esperar o motor ligar. Assim que o motor ligou, olha lá, o motor ligou, aí o que vocês fazem? Vocês saem do carro, beleza? E vai no segundo carro. Geralmente vai ser o carro que tá com a porta quebrada, beleza? É esse aqui, ó. Aí vocês vão no segundo carro, entra nele, beleza? Olha lá, a porta quebrada aqui, ó. Já era. Entrou nele, aperta pra direita pra ir pra Los Santos e troca apenas a placa, beleza? E assim sucessivamente com todos os outros carros, até terminar o glitch, beleza? Vou aqui, pessoal. Troca apenas a placa, né? Trocou a placa, somente a placa e aperta A, B aí pra voltar pra Los Santos ou bola aí no PS4 e confirma aí pra voltar pra Los Santos, não, para a garagem, né? Pra garagem executiva. Voltou lá, chegou aqui, ó. É só ir na bolinha azul, no caso. Vai na bolinha azul e alterna o carro. Olha lá, tá vendo lá? Já apareceu lá o nome dele duplicado. Se você alterna com qualquer um que você alternar, ele, ele já vai voltar, já vai aparecer duplicado. Tá vendo? Olha lá, beleza? Apareceu três lá, né? O primeiro é a cópia, é o que a gente usa pra copiar. Beleza? Agora vamos duplicar mais um. Aí você vai entrar, tá vendo? Tá duplicado. Agora a gente vai entrar aqui no quarto carro, né? Tá vendo? Os três duplicados aqui. Belezinha? Agora entra no quarto carro, o mesmo processo. Espera o motor ligar. Assim que o motor ligar, você vai, sai do carro, entra no segundo carro, sempre o segundo. Lembra que é o segundo carro que vocês vão ter que entrar. Beleza? Saiu daqui. Entra no segundo, aperta pra direita pra ir pra Los Santos, pra turnar ele. E troca apenas a placa. Beleza? Galera, não esqueça de deixar aqui o like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo aí pra jogar na divulgação aí. Beleza? E assinar as notificações aí pra tá recebendo os gritos sempre aí. Beleza? Então, galera, ó. Aí chegou aqui, ó. É o seguinte. Mesmo esquema. Troca a placa. E já era. Voltou pra lá, o carro tá duplicado. Beleza? Galera, uma coisa. O pessoal já tá errando muito também, que você só pode entrar dentro do carro e vir pra turnar o carro a partir do momento que o seu amigo esteja com a missão criada e na primeira parte da missão lá, né? Na parte das definições da missão. Se você entrar primeiro com o carro pra duplicar, não vai dar certo. Beleza? Agora chegou aqui, ó. Alterna entre os carros. Lá, ó. No caso, você vai alternar entre os carros. Né? Pega o carro lá. Alterna entre eles. E você vai ver que já vai aparecer duplicado lá. Beleza? Só que eu já dupliquei dois carros. Em questão de nem um minuto. Não gastou um minuto, eu já dupliquei dois carros. Cara, se você acha uma garagem dessa de 20 carros, você faz aí com 12 minutos, se for muito rápido. Se você fizer rápido, né? No caso, aqui tá demorando um pouquinho mais, que eu tô explicando pra vocês. Mas do resto, é isso. Cara, quem deu uma força pra mim aqui no vídeo, ajudou a fazer o vídeo, foi o RPG Games aí, né? Do canal RPG Games. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Se vocês não conhecem, vocês se inscrevam lá no canal dele. Beleza? E galera, o vídeo era esse. Agora é só continuar duplicando aí, até terminar as garagens. Fazer o mesmo esquema. Entra no carro, sai. Entra no segundo. Vai lá e troca a placa. E por aí vai. Beleza? Galera, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais.